Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Elefone P8, então bora pro vídeo. O P8 é fabricado pela Elefone e está com o Android 7.0 já de fábrica e vai ser lançado dia 12 de julho de 2017. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia GDI e PS e não possui nenhuma operação na tela. Possui um PPI de 401 e a tela cobre 72% da parte da frente do dispositivo. Ele é equipado com o Helio P25 fabricado pela MediaTek com 8 núcleos sendo 4 de 2.5 e 4 de 1.4 GHz e a GPU é a Mali T880. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e conta com 21 megapixels, enquanto a frontal possui 16 megapixels e é fabricada pela própria Elefone. Vale lembrar que a traseira consegue gravar a 1080p a 30fps. Ele possui 6GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 800 MHz e uma memória interna de 64GB expansível até 128. Falando em expansão, você vai ter que escolher entre usar dois chips e usar um chip em USB para expandir a memória porque ele possui um sistema de baia híbrida. O Bluetooth é o 4.1 e possui Wi-Fi nas frequências 2.4 e 5.0 GHz. GPS, a GPS e o GLONASS 4G e o micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com biométrico na parte da frente do dispositivo, de proximidade, o giroscópio, o asferômetro, a bússola e o sensor de luz. Sua bateria tem uma capacidade de 3600 mAh, fabricada pela própria Elefone com uma entrada de energia de 5V 1A. Não possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ele possui botões virtuais, a construção em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores ouro, preto e vermelho e um peso de 186 gramas. E vocês podem ver aí no vídeo as medidas dele, tanto de espessura, tamanho e comprimento. E vamos ao valor dele, os prós e os contras. Bem, ele está sendo encontrado por R$ 750,00 nos links da descrição. Dá uma olhada aí se você quiser ter mais informações sobre o aparelho. Bem, mas vamos lá. Os prós dele ficaram no processador, o Helio P25 é um ótimo processador, é um belo custo-benefício e tem um ótimo desempenho na faixa de preço dele. A RAM de 6GB, que é a RAM que sobra, é o que ele tem de sobra nessa parede, então ele não vai travar por questão de memória RAM. O armazenamento de 64GB, já que se você quiser usar dois chips, você vai ter que abrir mão do SD, então 64GB já está bem suficiente para um usuário comum. A câmera, que é fabricada pela Sony, se trata do MX230, é uma câmera referência de vários celulares, inclusive da Huawei e da Motorola. E o custo-benefício dele, que está na faixa de preço, está excelente, na faixa de R$ 750,00, está um belo custo-benefício, ele está entregando um bom desempenho, um bom conjunto. Mas vamos aos contras dele. Bem, ele não possui Quick Charge e não possui proteção na tela, são dois pontos que podem chatear algumas pessoas, porque um celular com bateria tão grande e não ter Quick Charge é meio chato, porque demora muito para carregar a bateria. E o neutro ficou com o micro USB 2.0, vale lembrar, se você comprar esse celular, compra uma capinha para ele e uma película, porque ele não possui proteção na tela, ok? Mas, vale lembrar, link na descrição para você dar uma olhada, ok? Você comprou esse celular? Responde aí no card ou nos comentários. Então, foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do preview do Elephone P8. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar, Facebook e Twitter do canal, está aí na descrição. Valeu, falou e até a próxima.